E aí, logo depois do carnaval, porque carnaval é loucura, né? Nessa época, acho que foi a única vez que eu fiz oito horas de trio. Seis ou oito, não lembro. Não, seis. Mas então, isso é muito errado. Acho que foram seis horas. Isso é muito errado. É errado em várias camadas, todo o processo. Ela tinha o quê? Dez anos? Muito erro. Seis horas de trio. O primeiro tempo do trio foi com banda ao vivo. E a gente cantando, tipo, o que vinha na cabeça. A gente cantava, tipo, música de Salvador. Que é o que você ia lembrando, né? Não, mas pensa bem. Na época, era o Furacom 2000. Isso é muito errado. Ah, só música tranquila. E a gente gostava de dançar essas músicas. Tipo, era o que a gente gostava de dançar. Tanto que, um pouco antes disso, a gente tinha que cantar o Sapo Não Lava o Pé no show. Porque inventaram que era legal a molecada cantar o Sapo Não Lava o Pé. E a gente, de birra, na hora que a gente cantava o Sapo Não Lava o Pé, a gente sentava na ponta do palco e ficava assim, ó. Tipo, sentada assim, sabe? E cantando, o Sapo Não Lava o Pé. Tipo, a gente odiava cantar essa música. Até que tiraram do repertório, a gente falou... Aí voltava, dance potranca. Dance pegoção. Eu sou o Jonathan da... Porra, muito mais legal. A gente gostava muito mais. Jacares. Jacares. Que época boa, cara. Não é jacarezinho, sem camisa, cordão de ouro e a cerveja na mão. Vamos lá, Brian. Ok. Boa noite.